Rádio Radiologia Hospital Regional Eduardo Ximenez Baukau, se dá o que ele utiliza também o teste da radiação raio. Diretor Executivo Hospital Regional Eduardo Ximenez Baukau, Claudino Ximenez Atetim, acompanha e finaliza a honra da matemática de sala de radiação raio. Mas, agora, se dá o que ele utiliza também a equipa técnica se dá o teste da radiação raio. Claudino Ximenez afirma que o teste é importante é que ele tem o nível de radiação raio, onde ele tem o impacto que ele circula na área do hospital. Então, ele foi impacto. Ele tinha malu-se-se-lhe, mas lá, 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 aos atos, ele tem a raizis. Ele é que o paciente, ele tem o que ele circula na área do hospital. E a parte dele, o que ele vê? Sala, né? Sala, né? Então, ele não me aguardou. Ele está reenhecendo e equipa-te-se-te-se. Mas, ele vai finalizar a reabilitação. Finalizar a tia nia semana que eu te plenho. Da da unha, o hospital Bacau continua a transferir pacientes para a Dili. Hoje, o que ele fornece o resultado de diagnóstico para a doutor Sira. O hospital regional Eduardo Semenes Bacau Durantane foi a assistência saúde para o paciente Sira, mas o que ele vai fazer com a doutor Sira no Viqueque. O que ele vai fazer com a doutor Sira no Viqueque? A torre tem informação factuais não atuais. Que tal, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Foi o comentário, não foi tudo para a mídia social SiraCelec. Sira, se é louco.